Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o sistema renina angiotensina aldosterona, quando a gente pensa em mecanismo de regulação de pressão arterial. Felipe, quais são os possíveis mecanismos de regulação de pressão arterial? Quando a gente pensa em mecanismo de regulação da pressão arterial, na verdade eu tenho mecanismos neurais, ou seja, que são mecanismos que trabalham direto com aferência e eferência relacionados aos vasos e consequentemente geram vasodilatação e vasoconstrição. Qual é o grande problema dos mecanismos neurais? É que assim como toda informação neural, essa informação então é sempre derivada de um estímulo que gera uma resposta. E essa resposta, na grande maioria das vezes, ela é derivada de uma informação ou de uma carga elétrica que viaja por um neurônio. Qual é a grande limitação então da resposta neural? É que essa resposta neural, ela normalmente é uma resposta rápida e eficiente em um determinado momento, mas ela não é uma resposta duradoura. Felipe, mas o sistema neural de regulação de pressão arterial também pode atuar através do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, gerando então vasodilatação e vasoconstrição por hormônios, principalmente pela norepinefrina e pela epinefrina, que são hormônios adrenais ou hormônios produzidos nas glândulas suprarrenais. Também pode, mas esse mecanismo, na verdade, é o que a gente chama de mecanismo neural de regulação de pressão arterial. O que a gente vai estar vendo hoje é um outro sistema, um sistema renal de regulação de pressão arterial. Então, o que a gente tem que ter em mente? Quando a gente pensa em função renal e está estudando os rins, a primeira coisa que passa à cabeça é que a grande função dos rins, então, é a função de filtragem. Felipe, o que significa filtrar? Filtrar significa, na verdade, tirar da corrente sanguínea alguns subprodutos. Mas nesse processo de tirar, ele seleciona quem ele vai tirar, quem ele vai deixar. E esse processo de filtragem é o que a gente chama de filtragem glomerular. Então, os glomérulos são as unidades funcionais dos rins que ficam localizados na região do córtex renal. Aqui, então, eu fiz um desenhozinho do rim fechado. Mas no rim, quando a gente abre a região do córtex renal, é a região ou localização dos glomérulos. E quando esse sangue passa das arteríolas aferentes pelo glomérulo, então acontece o processo de filtragem. E nesse processo de filtragem, eu posso estar retirando água, colocando água. Eu posso estar retirando sal, adicionando sal. E quando a gente está falando, então, de retirada de água, ou adicionar água, retirada de sal, ou adicionar sal, consequentemente, eu estou mexendo no volume dos líquidos extracelulares. E é essa alteração dos volumes de líquidos extracelulares é que vai ter como consequência as alterações de pressão arterial. Então, quando a gente pensa na função renal ou nos mecanismos renais de regulação de pressão arterial, eu sempre penso, então, em mecanismos realizados pelos rins que têm a capacidade, então, de aumentar ou diminuir a quantidade do líquido extracelular. Porque uma vez que eu estou diminuindo a quantidade do líquido extracelular, eu estou, consequentemente, diminuindo volume e, consequentemente, diminuindo pressão. A outra vez que eu aumento a quantidade dos líquidos extracelulares, eu aumento o volume e que tenho como consequência o aumento da pressão. O que a gente vai estar vendo agora é como funciona um famoso mecanismo que a gente chama de mecanismo renina angiotensina aldosterona. Felipe, que mecanismo é esse e como é desencadeado esse processo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a renina. Quando a gente está olhando aqui para os rins, então, a gente, eu coloquei aqui para vocês, dentro do rin, então, eu coloquei o que a gente chama de pró-renina, que a gente pode encontrar em alguns livros como renina na forma inativa. O que é a renina, na verdade? A renina é uma proteína que é produzida nos rins, então, por células endoteliais dos vasos, principalmente das arteríolas aferentes dos glomérulos. Então, na parede interna das arteríolas aferentes, bem próximas, então, ao glomérulo, a gente vai ter células chamadas de células justaglomerulares. Essas células justaglomerulares, elas têm a capacidade de produzir essa proteína, que também é uma enzima, chamada de renina. Só que essa proteína, a renina, ela é produzida por essas células justaglomerulares, e ela fica armazenada, então, nos rins. Quando que ela vai ser liberada? Aí que entra o processo, então. Todo o sistema, renina, angiotensina, aldosterona, vai ser ativado quando houver uma diminuição de pressão arterial. Então, quando eu tenho uma diminuição da pressão arterial, e, consequentemente, então, ocorre a diminuição da pressão arterial lá nos meus vasos, nas minhas arteríolas aferentes do glomérulo, proximamente ao glomérulo, essa renina que foi produzida, então, pelas células justaglomerulares, ela vai ser clivada e vai ser liberada, ou seja, vai ser transformada de renina inativa, também chamada de pró-renina, em renina propriamente dita, que seria a forma ativa da renina. E essa renina, então, ela vai ser liberada na corrente sanguínea. Felipe, então, a renina liberada na corrente sanguínea vai atuar como? Por enquanto, ainda ela não vai ter atuação, ela vai ser só liberada. Então, como ocorreu o processo de liberação da renina? Então, a liberação da renina foi induzida por uma diminuição da pressão arterial. Então, a renina produzida nos rins, pelas células justaglomerulares, só que na forma inativa, uma vez que houve diminuição da pressão arterial, e essa diminuição da pressão arterial chegou, então, nas arteríolas aferentes dos glomérulos, ela, consequentemente, foi transformada da sua forma inativa, pró-renina, e através de um processo de clivagem foi convertida na sua forma ativa, a renina, e liberada na corrente sanguínea. Só que essa renina, liberada na corrente sanguínea, uma vez na corrente sanguínea, ela vai encontrar uma outra proteína, chamada de angiotensinogênio. E esse angiotensinogênio, na verdade, vai se juntar com a renina para dar, então, origem ao que a gente chama de angiotensina. Esse angiotensinogênio, que é produzido no fígado e liberado pelo fígado, então, ele também é chamado de substrato de renina. Então, esse substrato de renina, ou angiotensinogênio, é liberado pelo fígado, enquanto a renina é liberada pelos rins. Essa renina foi liberada pelos rins, uma vez que houve diminuição da pressão arterial. Quando os dois se combinam, os dois formam, então, o que a gente chama de angiotensina 1. Felipe, então, já cumpriu o processo de renina angiotensina na regulação da pressão arterial? Ainda não. Por quê? Essa angiotensina 1, ela tem até uma capacidade vasoconstritora. E, consequentemente, se eu tenho uma capacidade vasoconstritora, toda vez que eu faço vasoconstrição, eu vou ter, então, um aumento da pressão arterial. Quem desencadeou todo o processo? A diminuição da pressão arterial. Só que essa capacidade vasoconstritora, então, da angiotensina do tipo 1, ela é muito baixa. E essa angiotensina do tipo 1, ela vai circular pela corrente sanguínea. Quando essa angiotensina do tipo 1, ela passa pelos pulmões, mais especificamente pelos pequenos vasos pulmonares, ela vai encontrar, então, enzimas conversoras. Então, essas enzimas conversoras, elas são pulmonares. Essas enzimas conversoras vão converter o que a gente chama de angiotensina 1, que nada mais é do que um peptídeo formado por 10 aminoácidos, e vão tirar dois aminoácidos desse peptídeo, dando origem, então, ao que a gente chama de angiotensina 2. Então, lá nos pequenos vasos pulmonares, ocorre, então, a transformação da angiotensina 1, que é um peptídeo de 8 aminoácidos, em angiotensina 2, que vai ser um peptídeo de 8 aminoácidos. Como? Com a retirada de dois aminoácidos pelas enzimas conversoras. E aí, então, essa angiotensina 2, ela cai na corrente sanguínea. E essa angiotensina 2 é a grande responsável, então, pela indução ao aumento da pressão arterial. Lembrando que todo o processo, então, foi desencadeado por uma diminuição da pressão arterial. Só que como vai acontecer, então, esse aumento da pressão arterial? Então, a angiotensina 2, ela vai atuar de três diferentes maneiras. Quais são essas maneiras? A primeira maneira, a angiotensina 2, ela é uma importante e muito eficiente vasoconstritor. Ou seja, ela vai induzir uma contração das arteríolas, e a consequência dessa contração das arteríolas vai ser um aumento da pressão arterial. Por quê? Porque vai gerar um aumento da resistência vascular periférica. Só que, ao mesmo tempo que ela vai ter esse efeito agudo e muito eficiente nas arteríolas, a angiotensina 2 ainda tem uma atuação, mesmo que pequena, de constrição venosa, principalmente nas pequenas veias e nas vênulas. Felipe, mas como isso interfere, então? Como a compressão venosa vai alterar a pressão arterial? Então, se eu tenho um aumento de contração das arteríolas, eu gero uma maior resistência vascular periférica, consequentemente, eu vou ter um aumento de pressão arterial. E é outra, se eu tenho um aumento, mesmo que em menor proporção das veias, eu tenho um aumento do retorno venoso. Então, eu tenho mais sangue chegando no coração, mais sangue, consequentemente, sendo bombeado para o coração, com uma resistência vascular maior. Isso gera também um aumento da pressão. Então, o primeiro mecanismo de ação, então, quando a gente pensa no mecanismo renina-angiotensina, seria o mecanismo vasoconstritor. Por quê? Porque a angiotensina 2 vai promover vasoconstrição das arteríolas e, consequentemente, aumento da resistência vascular periférica, gerando aumento da pressão arterial e também vai gerar uma vasoconstrição das pequenas veias e das vênulas, favorecendo o retorno venoso, consequentemente, aumentando o débito cardíaco e também favorecendo o aumento da pressão arterial. Só que esse mecanismo vasoconstritor, ele dura poucos minutos. Alguns autores colocam de 30 segundos a 2 minutos. Ou seja, essa resposta, renina-angiotensina, ela seria uma resposta rápida. Ou seja, uma resposta, por exemplo, num processo de hemorragia para o indivíduo não entrar em choque. Felipe, então, eu vou ter uma resposta rápida, mas depois disso, então, ele vai voltar e a pressão vai voltar a desabar? Não. Aí entram os processos, então, que são mais duradouros. Então, a resposta rápida no mecanismo renina-angiotensina é o processo de vasoconstrição. Tanto vasoconstrição de arteríola para aumento de resistência vascular, quanto vasoconstrição de veias para o aumento do retorno venoso. Depois, eu vou ter outro processo. A angiotensina 2, ela atua direto sobre os rins. Então, se eu tivesse uma setinha aqui, a angiotensina 2, ela vai atuar direto na função renal. Como que ela vai atuar direto na função renal? Ela vai atuar diretamente na função renal, promovendo uma maior retenção de sal. E aqui a gente coloca maior retenção de sal e maior retenção de água. Nem precisaria colocar maior retenção de água. Na verdade, ele vai ter uma maior retenção de sal. Se eu tenho uma maior retenção de sal, eu posso dizer que esse líquido extracelular, então, ele vai ficar mais concentrado. Consequentemente, o que vai acontecer por diferença de concentração, já que eu vou estar fazendo a retenção de sal, eu vou por osmose e estar puxando cada vez mais água. Então, a gente fala que tem uma retenção renal de água e de sal. E a consequência dessa retenção de água e sal vai ser aumento de volume extracelular ou a manutenção de um volume extracelular maior e, consequentemente, então, aumento de pressão arterial ou manutenção de uma pressão arterial mais alta. Beleza? Só que essa manutenção, então, ela vai ser mais duradoura. Felipe, só isso já resolve o caso? Não. Eu vou ter que ter uma manutenção dessa pressão arterial por mais tempo. E aí, entra, então, a função hormonal. Olha o que acontece, então, no nosso terceiro passo. A angiotensina do tipo 2 é a grande responsável pela indução à secreção de aldosterona. E a aldosterona, então, é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais. Lembrando que os principais hormônios das glândulas adrenais são epinefrina, norepinefrina, aldosterona e cortisol. A aldosterona, ela está diretamente relacionada com as concentrações de sais nos líquidos extracelulares. Então, olha o que acontece. Uma vez que eu tenho uma indução ou um estímulo adrenal para a produção de aldosterona, eu aumento a quantidade de aldosterona no sangue. Consequentemente, quando essa aldosterona voltar a passar pelos rins, qual vai ser a grande função da aldosterona? aumentar a reabsorção de sal e água. Felipe, mas você já falou de reabsorção de sal e água. Não, a princípio a gente tinha falado de um mecanismo direto que é retenção renal de sal e água. Quando você está falando de retenção, eu estou falando que durante o processo de filtragem, eu estou filtrando menos água e filtrando menos sal, ou seja, retendo mais água e mais sal. Beleza? Agora, o outro processo vai ser desencadeado, então, através da aldosterona. Que processo é esse? Além de eu manter, ou seja, eu não perder água e sal, a aldosterona ainda vai aumentar a capacidade de reabsorver, ou seja, de colocar mais água e mais sal nos líquidos extracelulares. Consequentemente, esse aumento de reabsorção de sal e água vai promover um aumento maior ainda da pressão arterial. E essa resposta hormonal, ela vai ser uma resposta ainda mais duradoura. Felipe, por que uma resposta ainda mais duradoura? Porque a gente sabe que o hormônio, uma vez secretado, ele não é eliminado de forma imediata. Então, aqui eu tenho uma resposta rápida, aqui eu tenho uma resposta rápida, não tão rápida, né? Então, essa resposta minha, ela vai ser de 30 segundos a 2 minutos, uma resposta ou uma indução rápida. Essa resposta minha, ela vai levar mais um tempinho, né? Ou seja, eu vou ter mais de 2 minutos, mas eu vou ter um determinado tempo. Que tempo é esse? Por que é tão importante esse intervalo de tempo? Para dar tempo, então, da minha terceira resposta, que vai ser, então, o estímulo adrenal. Ou seja, a angiotensina atuando sobre as glândulas adrenais ou supra-renais, aumentando, então, a produção de aldosterona, que quando cai na corrente sanguínea e passa novamente pelo sistema renal, promove reabsorção de água, reabsorção de sal e resultado disso tudo, então, aumento sustentado da pressão arterial. Felipe, mas quando a gente está estudando o sistema endócrino, a gente aprende, então, que a glândula hipófise produz um hormônio chamado de hormônio adrenocorticotrópico ou ADTH que cai na corrente sanguínea e uma vez na corrente sanguínea atua estimulando as glândulas supra-renais. Sim, exatamente. Ela estimula as glândulas supra-renais e aumenta ou mantém o funcionamento das glândulas supra-renais. Só que as glândulas supra-renais não produzem só a aldosterona. Então, eu tenho uma manutenção da liberação de aldosterona, de cortisol, de epinefrina e norepinefrina. Então, quando a gente fala da regulação endócrina, ou seja, do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, eu estou falando de uma manutenção de estímulo adrenal e consequentemente de uma manutenção das minhas concentrações hormonais. Só que eu posso ter respostas que são agudas e essa resposta aguda, então, ela vai ser desencadeada por outros processos. Por exemplo, eu posso ter respostas agudas que desencadeiam processos, então, de liberação de epinefrina e norepinefrina, como é o caso, então, da estimulação simpática do músculo cardíaco. Do mesmo jeito que eu posso ter, então, respostas que são respostas agudas que estimulam, então, uma maior produção de aldosterona. Essa resposta aguda, então, a produção de aldosterona é feita pelo sistema renina angiotensina aldosterona. Com que finalidade? Aumento de pressão arterial. Porque quando eu penso na quantidade mantida de aldosterona, eu estou pensando, então, só na minha cascata hormonal. É isso? Hipotálamo, hipófise, adrenal. Agora, quando eu penso em aumento de forma aguda, súbita, de aldosterona, eu estou pensando, então, no estímulo da angiotensina que induz a glândula suprarenal a produzir maior quantidade de aldosterona, aumentando a reabsorção de sal e água e, consequentemente, mantendo essa pressão arterial mais elevada e por mais tempo. Beleza? Com isso, espero poder ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais desse sistema renina-angiotensina-aldosterona, um sistema tão importante quando a gente pensa em mecanismos de regulação de pressão arterial. Se vocês gostaram do nosso vídeo, acesse o nosso site que vai aparecer aqui para vocês, onde a gente vai ter o material completo, tanto essa videoaula quanto material em texto, banco de imagem, em fluxogramas, tudo para vocês entenderem melhor e compreenderem melhor esse processo de regulação de pressão arterial. Aqui vão aparecer para vocês as nossas redes sociais, que é onde a gente sempre divulga tudo que a gente está fazendo de novo, tanto aqui no nosso canal quanto no site. E se vocês gostaram do nosso vídeo, deixem seu like, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho de notificação porque é muito importante para o crescimento do nosso canal. E uma novidade para vocês, a partir dessa semana, especificamente, a gente vai estar lançando os nossos primeiros conteúdos em EAD nas plataformas. Então, a princípio, o nosso primeiro workshop vai estar acontecendo nessa sexta-feira, dia 22, 23 e 24 de maio agora de 2020, onde a gente vai estar lançando o nosso primeiro workshop de fundamentos de anatomia e biomecânica e posteriormente na nossa plataforma EAD vocês vão ter acesso também ao curso completo de fundamentos de anatomia e biomecânica. Então, não deixem de acompanhar tanto o nosso canal quanto o site e as redes sociais e ficar por dentro de tudo que a gente tem feito de novo para vocês. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula. e até a próxima aula. E aí